E aí rapaziada, faltando com mais um vídeo galera aqui pra vocês, galera Eu resolvi galera, botar aqui uma linha vermelha que eu comprei aqui, chegou hoje Então por isso que eu tava esperando essa linha chegar galera, pra eu fazer essa fita aqui vermelha Essa duas carreiras aqui, essa duas carreiras é linha drobada galera, onde vai pegar o saco da tarrafa Então eu esperei pra, porque eu quis fazer assim galera, como vocês podem ver É, tô gravando com uma mão só, mas aqui é linha drobada, é duas linhas galera E a tarrafinha é essa daqui, a malha certa Tá bem caminhada aqui galera, aqui eu já tô fazendo já como eu disse mesmo, linha drobada E aqui eu já tô na segunda carreira do saco galera Geralmente eu faço duas carreiras com linha drobada, porque forma uma malha né É, o jeito que eu gosto de fazer é assim galera Mas se quiser fazer só, só uma, uma, uma fileira galera, de linha drobada É o certo também Eu faço assim porque eu gosto de fazer assim mesmo galera Porque as vezes tora o tenso, aí tora o de cima, você já tem o de baixo pra amarrar Então é isso aí galera, certo? Vou continuar aqui, é um pequeno vídeo, só que só mostrar vocês aqui mesmo galera Né? Então tá aí a tarrafinha Boa mesmo, vai ficar boinha essa tarrafa E aí E aí E aí